O que o meio ambiente está ficando descalçado por falta dos funcionários que passaram no concurso? O prefeito alega que não pode relevar os contratados porque falta de dinheiro. Eu queria saber, eu estou querendo aqui jogar pedra, mas eu quero esclarecimento que o povo está me cobrando isso aqui. Como foi contratada essa empresa de jornal, através da Secretaria de Planejamento, como a quantidade que está sendo paga, porque eu acho que o mais importante, Coteco, você que mora no Distrito de Paulista, que se voltassem as pessoas e contratassem elas no meio ambiente, o governo de nossa cidade liberou uma secretaria aqui que é só contratar as pessoas para voltar para trabalhar, vai liberar o N.O. para as pessoas voltarem a funcionar com mais rapidez. É isso que todas as pessoas da parte do granito, que têm os seus requerimentos, estão aguardando isso aqui. Nós estamos aqui para somar, nós estamos aqui para unir junto, a união para dar força.